Hoje eu vim conversar com vocês sobre o primeiro emprego. Se você já passou dessa fase, mas conhece alguém que está precisando escutar essas dicas, não deixe de encaminhar esse vídeo. A primeira coisa importante para você que está procurando o primeiro emprego é ter consciência de que você está começando. Então provavelmente você não vai começar no emprego dos seus sonhos, na empresa dos seus sonhos ou tendo uma empresa do tamanho que você gostaria. Essa consciência de que você está começando é muito importante. Você vai planejar onde você quer chegar daqui a um tempo. Você provavelmente é muito novo e esse plano vai mudar, mas você precisa começar. E aí você vai começar de alguma forma. Ou você já está na faculdade e vai buscar vagas de estágio ou trainee, que a gente vai falar daqui a pouco. Ou você precisa entrar, começar a trabalhar para entrar na faculdade. E aí você vai fazer um outro caminho. Eu comecei a trabalhar, o meu primeiro emprego foi como promotora de vendas de ovos de páscoa, de uma empresa grande de chocolate. Eu queria muito trabalhar, eu já estava na faculdade, eu queria muito trabalhar para ganhar meu dinheiro. E eu estava um dia numa loja e eu vi um promotor dessa empresa com a blusa e eu abordei ele e falei assim, como que eu faço para trabalhar nessa empresa como promotora? Eu sabia que para trabalhar como promotora nessas temporadas de páscoa, não precisava experiência. Então essa é a primeira lição. Você tem que entender quais as vagas que não vão te pedir grande experiência para você começar por elas. Olha, esse exemplo é ainda para quem não está procurando vaga de estágio ou trainee. É uma pessoa que está, como eu, estava começando a faculdade ou tem pessoas que precisam trabalhar para pagar a faculdade, tá? Então eu fui ver no mercado o que podia ter de vaga que não precisasse de experiência. Eu não queria ser promotora de vendas para sempre, mas eu estava muito feliz, muito mesmo, quando eu fui e ele me falou, olha, para você conseguir, você tem que entregar um currículo em tal lugar e participar de uma seleção em grupo em outro tal lugar. Eu lembro que era muito longe. E eu fui, foi a minha primeira entrevista em grupo, o que acabou que nem foi uma entrevista. Eles já acabaram escolhendo as pessoas. Hoje eu lembro, né, hoje eu percebo que era vaga, uma vaga que as pessoas não queriam muito, então não tinha muitos candidatos, mas eu queria muito aquela vaga. E eu trabalhei um mês e foi muito bom para mim. Eu chamava todo mundo para ir no supermercado comprar meus ovos. E foi muito bom, foi uma experiência muito enriquecedora. Depois ainda trabalhei como posso ajudar de um banco, trabalhei numa loja de perfumes, onde no final do primeiro mês eu fui mandada embora porque eu não tinha perfil para vendas. E foi bem difícil, mas foi a primeira experiência de ser desligada que eu tive. E aí depois, já na faculdade, vamos entrar para o caminho do estágio, eu tive a oportunidade de fazer um estágio sem remuneração. Era um estágio na área de recrutamento e seleção, que eu lembro como se fosse hoje a minha professora perguntando se eu queria participar, muito longe também da minha casa, que era para fazer recrutamento e seleção para uma ONG, para escolher empregadas domésticas. Então as pessoas precisavam de empregadas domésticas e não tinham quem fizesse a seleção e eu fazia aquela seleção. Eu lembro que era aqueles arquivos de papel que a gente arrastava, não tinha nada de internet, não era currículo online e eu escolhi ali. Era tão longe e eu não tinha nem dinheiro para pagar a passagem. Talvez ela não lembre, mas a minha avó mandava dinheiro para mim aqui do Rio, lá para Juiz de Fora, para pagar minha passagem para eu poder ir para o estágio. E esse estágio, então, foi um estágio difícil porque eu não tinha remuneração, mas foi o pontapé. É como se tivesse sido o trabalho voluntário, que eu vou falar para você que está procurando o primeiro emprego, também se dispor a isso. Porque o trabalho voluntário, além dele te agregar muito, de você estar fazendo o bem, você vai adquirir experiência. E aí são trabalhos voluntários voltados para a sua área de atuação. Então eu estava ali fazendo recrutamento e seleção, foi a minha primeira experiência. Dali foram surgindo oportunidades de estágio que já eram remuneradas e aí eu fui me desenvolvendo e crescendo nessa área. Outra coisa importante, acabei de formar. Aí, então, vocês viram que eu falei de estágios de empregos diferentes, né? Então eu falei de um emprego que eu ainda não estou na faculdade, eu falei do início, onde eu até associo com um trabalho voluntário ou um estágio não remunerado. E agora eu me formei e preciso do primeiro emprego. Então, na verdade, eu já era estagiária em um lugar. E eu era uma estagiária que trabalhava com uma funcionária. Eu era solicitada, eu era demandada de coisas, eu viajava, eu não trabalhava seis horas, eu trabalhava oito horas. Viajava por uma região de Minas Gerais inteira, fazendo muito, muito processo seletivo. Eu sou extremamente grata à minha gerente e ela provavelmente está vendo esse vídeo. E ela me deu muita, muita bagagem. Mas aí está o ponto. Gente, está começando. Eu vi tanto perfil de pessoas perto de mim falando assim, eu não faço isso, eu não sou pago para isso, estagiário só tem que fazer isso. Esquece isso. Absorve o maior número de possibilidades que você tiver. Você tem que aprender. Então, esse para mim é o mindset que atrapalha quem está começando. É esquecer que está começando e que você precisa de ter experiência. Então, ali eu trabalhava muito, muito e fui efetivada nesta empresa. Então, o meu primeiro emprego, ele surge de muita dedicação num estágio que eu estava fazendo e num caminho que eu percorri até aí. Então, tirando como exemplo essas experiências, eu vou te dar uma lista de dicas agora finais para você que está procurando seu primeiro emprego. Número 1, não se esqueça de que você está começando. Você não vai ter o melhor cargo, o melhor salário, o melhor horário. Você está começando e você precisa adquirir experiência. Segundo, identifique coisas que você gosta de fazer. Então, quando eu fui ser promotora de vendas, jogo de passo, que eu ajudava as pessoas a escolherem. Quando eu fui ser posso ajudar de um banco, eu estava ajudando as pessoas, que é uma coisa que eu sempre gostei muito de fazer. Então, identifique coisas que você goste de fazer para você procurar relacionado a essa área. Faça trabalhos voluntários, que a gente já falou. Então, procure que trabalhos voluntários relacionados à sua área que você possa fazer. Faça estágios não remunerados também. Então, esse terceiro é trabalho voluntário e estágio não remunerado. Quarto, ajude para ter experiência. Então, uma pessoa está precisando de uma ajuda sua. Ah, estou precisando aqui de uma ajuda aqui no meu escritório, ou de uma ajuda aqui na minha loja, ou de uma ajuda para fazer uma planilha. Ajude as pessoas. E aí você vai adquirir experiências em algumas outras coisas. Estruture seu currículo. Não é porque você não tem experiência que seu currículo não tem que estar pronto. As pessoas vão pedir seu currículo, elas precisam do seu contato. No seu currículo pode ter experiência de trabalho voluntário, pode ter experiência de trabalho informal, pode ter experiência de trabalho fora da carteira. Às vezes, quando eu estou conversando com um candidato, com um jovem que está procurando o primeiro emprego, eu falo assim, tá bom, mas o que você já fez? E aí ele fala assim para mim, não, eu já ajudei a minha mãe quando ela tinha um morte-frute, e aí eu fazia essa parte aqui. Cara, é uma experiência. Eu já ajudei a minha mãe, ela vendia algumas coisas, eu atendi os telefones, eu pegava os pedidos. É uma experiência. Então, é muito importante você estruturar o seu currículo e entender, por exemplo, projetos integradores da faculdade. Estou aqui falando e lembrando de algumas possibilidades para você colocar no seu currículo. Peça ajuda, estruture um bom currículo. Não é só o profissional experiente que tem que ter o currículo. Então, essa dica é muito importante. E se foque também em três oportunidades que estão em abertas para o primeiro emprego. Jovem Aprendiz, com certeza na sua cidade tem algum lugar que fornece curso, formação de jovem aprendiz que pode te ajudar empresas que estão contratando. Essa modalidade, ela ajuda muito porque ela vai te dar uma bagagem acadêmica, tem uma formação e ela vai te dar muita experiência. E não pede uma experiência prévia. Estágio, se você está na faculdade. E o processo trainee, que também é para quem está terminando a faculdade ou acabou de terminar e não vai te pedir uma grande experiência. Essas três são boas possibilidades para quem está procurando o primeiro emprego. Então é isso. Ficou com alguma dúvida ainda? Comenta aqui que eu respondo para você. Um beijo. Tchau.